Nos Estados Unidos isso já foi alcançado, né? Kanye West e Kim Kardashian, capa da Vogue. Quer dizer, em todos os estratos sociais, mesmo nos mais simples, mesmo nos cantores, as socialites, as atrizes e reality, não tem mais preconceito com isso. Sabe, Mariana, que até 1967 nos Estados Unidos, na maioria dos estados, era proibido casamentos interraciais. Então, imagina já como mudou, assim, os Estados Unidos. O Brasil tem ainda... Resquícios. Um problema, de uma certa forma, para elevar esse debate. É como se fosse a classe dominante ou privilegiada, não quer ver esse assunto. Muitas vezes escutam, mas não tem racismo da pele no Brasil, é um racismo social, econômico. Mas eu não concordo, porque eu conquistei estar em um ambiente de uma certa classe. Eu sofro também de racismo. E as pessoas não se dão conta, porque é muito difícil fazer essa experiência quando você não é negro. É verdade que você, o filho da Alexandra, é loirinho. E aí, se ela usar branco e sair com o filho, as pessoas vão pensar que ela é babada, o filho. Aqui no Brasil isso é muito comum. Mas até, também, se eu não uso branco, vou num clube de uma certa classe social. As pessoas me olham torto, porque acham que não estão respeitando as reglas, chegando lá, sem estar vestida de branco. Porque para eles é muito estranho ser sócia de um clube, de uma certa elite. Eu já ouvi muitas vezes que o fato de uma babá, de exigirem que uma babá use branco, é uma questão de higiene. Então, eu não concordo com isso. No sentido de que, para mim, essa coisa de branca é segregacionista. Poderia ser marrom, podia ser azul, podia ser verde. É uma maneira de diferenciar e de separar as pessoas. A verdade, os pais dessas crianças não estão vestidos de brancos. Então, quer dizer que eles não têm higiene? Ou quer dizer que todas as babás do resto do mundo, que não se vestem de branco, não têm higiene? Ela já morou na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, na Suécia. As babás desses países não se vestem de branco, não usam uniforme? Não. O único país que eu vi até hoje é o Brasil. Mas é tão enraizado na cultura brasileira que as pessoas nem questionam, nem se dão conta que é discriminante, que é uma maneira de fazer a diferença. Ah, eu não vou interagir com você porque você não é associado a esse clube. Ou eu não vou interagir com você porque realmente não temos o mesmo nível social. Então, é uma forma de discriminação velada que, na verdade, não é tão velada. A senhora é jornalista e defendeu uma tese de mestrado sobre a invisibilidade das minorias na televisão, no caso, na televisão francesa. Eu queria que a senhora transpusesse essa sua tese aqui para o Brasil e analisasse como é que a nossa mídia tem atuado nessa questão, o quanto a mídia é responsável pela fixação de determinados estereótipos, tanto a televisão como agora as mídias sociais também que estão aí pela internet. Essa tese de mestrado me fez realizar que tinha muitas coisas positivas que contar sobre os negros. Eu descobri que tínhamos um prefeito de Paris em 1879 que era negro, que tivemos vários senadores, ministros, deputados negros na França desde a Revolução Francesa até hoje, mas nunca entraram nos livros didáticos. E quando cheguei no Brasil, eu comecei a fazer um trabalho com um historiador da USP, o Carlos Machado, que está aqui hoje conosco, e que com ele desenvolvemos um projeto de colocar visibilidade para todos os gênios negros da humanidade. Fizemos um livro sobre aquele assunto, mas queremos trazer para o Brasil que com um país que tem 57% de negros, não pode ter 4% de negros na televisão que estão sempre em cargos de faxineira, de segurança, de criminoso, porque esse tem um resultado e um impacto enorme na sociedade brasileira. E quando você vê, por exemplo, a produção do carnaval, pode ser um pouco clichê, mas sai na hora, sai, é super bem organizado, a maior performance criativa do mundo, a criatividade é deslubrante, e é feita por quem? Por essas pessoas pobres que trabalham double shift, que trabalham também, assim, que pagam 10 vezes sua fantasia, e de graça. Então, quer dizer que o Brasil sabe se unir e criar uma coisa enorme.